Para os meus filhos e netos, deixo o bem mais valioso, o qual passei a minha vida toda respeitando e ajudando a cuidar. Um elemento essencial à vida, símbolo de pureza e saúde. Só peço uma coisa, usem esse patrimônio com responsabilidade para que ele possa sobreviver. A Amai sempre respeitou a água, controlando e regulando o abastecimento em Joinville, mas o seu apoio é fundamental. A água é vida, não desperdice. A água é vida, não desperdice.